É isso aí amigos da Princesinha, vai começar agora o grande espetáculo de futebol Serra Branca que recebe Malhada da Pedra em casa, último jogo Malhada da Pedra veio aqui para a Arena Serra Branca E perdeu o jogo por 2 a 0 E hoje o técnico da equipe do Malhada da Pedra optou por vir aqui até Serra Branca, enfrentar Serra Branca Serra Branca que vem com a sequência de derrota e hoje promete para a torcida sair daqui com a vitória em cima do Malhada da Pedra As duas equipes já se encontram dentro do campo O juiz, hoje está conversando, os capitãs já estão conversando com o juiz ali E o juiz vai conversar mais um pouco com o capitão Flávio da equipe do Serra Branca E está fazendo a contagem dos jogadores para dar início à partida O jogo, vai apitar o jogo Hoje já estava meio de campo Já está conversando, organizando o goleiro O goleiro Braz já está no gol O goleiro Braz hoje vai para a 7 O goleiro Braz está com a 7 O goleiro Braz está com a 7 E o goleiro Braz vai para a parra com a camisa azul, camisa do jogador normal com a 7 É isso aí A pita Está valendo A minha bola já está com o Luiz Passou o curtinho, vem receber agora o Malhada da Pedra Vai e já mais uma vez o Luiz toca a bola curtinho Já não é com o pedra, já vem feio o número 3 da equipe do Serra Branca Já tirando, já invertendo com o neguinho do Borel pela direita Aí chegando o neguinho do Borel Tocou o curtinho para receber com quem? Com o Lulinho Com o réu não deu Passou o Malhada da Pedra Mas já Tem uma cheirada Que eu vou te falar a tua coisa, viu? Chegou cheirando mesmo a bola Mas tem aí Tem o menino do Moceto Já vai pela direita ali Vai fazer o lançamento Quem é que vai chegar para cabecear Foi muito mal, muito mal Ganha só o arreverso lateral Que vai aparecer a equipe de Serra Branca Serra Branca que recebe Malhada em casa E vem com a sequência de derrota, hein, Serra Branca E quem sabe hoje promete sair daqui com uma vitória Assim para ficar feliz a torcida da equipe de Serra Branca Que já está chateada com essa equipe de Serra Branca Mais uma vez já chega Já chega com o Eugênio Tocou pela direita, você deu mais uma lateral, hein? É lateral justo, está dando direito, está dando uma lateral E favorece a equipe da Malhada pela esquerda Quem vai para a bola agora é Kaique Kaique que vai para a bola ali pela esquerda agora Vai Já tem uma bola ali, Kaique Quero mandar um abraço para o Marivaldo que está Aqui presente, aqui Marivaldo do Cariri em ação Está marcando presença aqui Olha a bola, bateu pressada, passou por todo mundo ali E o juiz estava em cima do lance Marivaldo, Marivaldo, é, o Cariri em ação Aqui está marcando presença aqui É, na Arena Serra Branca Olha Johnny Fez o cortinho Só que o cortinho ele devou Passou Para entregar mais corto para o Henrique Henrique vai chegando ali Tocou com o Face, Face se enrolou todinho Não deu isso, olha o Sebson Um lateral, mais um lateral Pela direita aqui A equipe da Malhada da Pedra Olha a lateral, vai sair ali pela direita Quem vai com ela Quem vai receber essa bola Aí tocou o cortinho Passou com todo mundo Ela foi afastar o perigo Olha o chute para fora Matheus, chega do jeito que ela vem Ele pega, mas pega muito errado Sem chance Sem chance E a bola passa muito alto A Malhada da Pedra que já chega duas vezes consecutiva E Serra Branca só se defende mais uma vez Chegou uma vezinha Pela direita, mas não deu nada Só ganhou uma lateral E assim, segue o jogo Zero para Serra Branca Zero para Malhada Entrou no número 17 Olha o Luquinha pela equipe de Serra Branca Já dá um jogo Vai fazer o lançamento para quem? Para o Luquinha Cabiciou com o Nena Voltou Nena para correr pela direita Mas não tinha Muito, muito Não tinha campo Mas e Nena Chegou e o campo Ficou curto para a Nena E a bola se perde Só lateral Mais uma vez Mais uma vez No campo de defesa da equipe É do Malhada Tem uma lateral Ela dominou Já botou Nena para correr Puxou Putou o corpo nele E olha a falta Uma falta perigosa ali Pela grande área ali Pela direita Quem vai para a cobrança? O Nego Moral já está com ela Já está com ela O juiz já vai marcar a posição da barreira Muito perigosa Quem sabe agora Quem sabe agora Serra Branca não abre o placar Tudo isso que Serra Branca queria Tudo isso que Serra Branca queria Uma falta ali Ao lado da grande área Muito perigosa Quem é que vai bater? Quem é que vai bater? Já tem Henrique Henrique número 4 Tem também Lulinho número 9 Centro avante A equipe de Serra Branca Tem Nena número 7 Já vai estar florado Está florado o número 10 Também foi para lá para ver Para tentar uma cabeceadinha Vai autorizar Quem bateu Para fora Explode na barreira E só ganha mais um escanteio Escanteio É escanteio Que favorece a equipe de Serra Branca Mais um escanteio pela direita E agora quem vai com ela Quem vai com ela agora Serra Branca está com fome de gol Serra Branca que vem acumulando Vem colecionando derrota Mas hoje quem sabe Quem sabe A torcida A torcida A torcida A torcida aplaude A torcida da equipe de Serra Branca De tanto perder Já está tudo Quietinho Quietinho ali Olha lá Quem vai chegar Mais uma cabeceada De Nena Vai lá por dentro Neguinho do Borel Tira por dentro Agora o zagueiro Tempero Tempero que tira com ela Luquinha Faz a fita Mais uma vez Esse bora com ela Caique Tocou curtinho Não deu para Tempero Mas já jogou pela esquerda Por dentro Vai chegar agora O número 5 Matheus Tocou curtinho Optou O Tempero mais uma vez Olha chegando ali O Tempero Já adiantou O jogo Serra Branca No sofoco da nada Quem sabe agora O Malhada já estava impedido Não deu Bate a bola Prensada O goleiro só cede Mais um escanteio Para o Malhada O Malhada Vem com o número 10 Alex O número 10 Alex Pela esquerda Vai bater o escanteio Quem sabe agora Sai o golzinho Da partida Olha quem vai chegando agora Com o escanteio Quem vai subir Subiu Passa por todo mundo A bola ainda está viva Com Luquinha Serra Branca Vem com ela Serra Branca Olha pela esquerda Vem com Luquinha Tocou com o Dieguinho Tocou Recebeu o Borel Percebeu o Luquinha Mais uma vez Com o Zane Vai botar a esquerda Nela Botou para correr Não tinha ninguém Não tinha ninguém E a bola se perde É só 15 de metro Favorece a equipe Do Malhada Um abraço forte para Edna Irã E Pamela Que está marcando presença aqui E Michele Michele também Que não perde só o jogo aqui E a torcedora forte E organizada da equipe Serra Branca Vem chegando aí Olha Mutou o pé na bola Vai chegando agora Vai criar todas as jogadas agora Eugênio Pato Foi igual o Pato Não chega nela E tem só Um abraço para a Lizana Está marcando presença aqui Na arena Serra Branca aqui Marcando presença Assistindo esse jogão De Serra Branca E Malhada Olha amigos A princesinha Está do mesmo jeito Que começou Zero para Serra Branca Zero para Malhada E agora tem uma bola Perigosa A ser cobrada Alex vai com ela O número 10 É o 10 É o peso É o peso Vai jogar essa bola lá dentro Quem vai subir agora Fez o lançamento Olha a Luquinha Fê bateu O goleiro mete A lua nela E afasta É o perigo Mais uma vez O goleiro Brás O goleiro Brás Olha a Davi Agora já puxou Já puxou Para ver Passou o Coutinho Tocou mais uma vez Com o Davi Davi botou com o Jani Não tinha ninguém Passou por dentro E agora Olha aí Por dentro O Jani Tocou o Coutinho Olha o amiguinho do Borel Vai botar por dentro Passou Não tinha ninguém E agora Quem vai chegar agora Quem vai chegar Dieguinho Dieguinho já botou A carga em cima De Dieguinho Mas Henrique Henrique nem com ela Serra Branca Só se defende mais uma vez Olha o contra-ataca Agora com Serra Branca Tocou o Coutinho Passou o Dieguinho Recebeu Recebeu o Henrique Mais uma vez Luquinha Ficou fechada ali Já puxou E ali já tem uma falta E o Gênio Pato Fez a falta Em cima do Luquinha Eu preferiu tocar mais curtinho Com Henrique Henrique no 4 Vai jogar lá dentro Pra quem Vai chegar Não chegou ninguém E olha a Borel Bota a Nena Pra correr com ela Nena vai olhar Não deu pra Nena dominar Domino foi Pra Nena Mas Nena se enrolou Todinho E tocou a bola Por dentro Teve uma mão ali Mas manda seguir Olha o zagueirão Mete o joelho nela Chega Tira de joelho Vai chegar Agora o Pato 4 Fez Aquela jogada E olha a falta Em cima do Pato Uma falta Uma falta Aqui em cima do Pato Deixou o braço No rosto do Pato E o juiz Vai ver o que aconteceu Ali Sobrança Mais uma vez O peso pesado Alex A camisa 10 Mais uma vez Vai jogar lá Pra o Pato O Pato tá lá O grandalhão Pato Vai jogar agora Vai Fez uma barreirinha Curta O goleiro Pediu dois jogadores Na barreira E vai chegando Por ali Olha Alex Vai autorizar Autorizou Alex Jogou na medida Pato nela Bateu Na trave O goleiro Mas ficou batendo Bateu na trave Pegou na linha No gol E o juiz Manda seguir Manda seguir Olha mais uma vez Olha Henrique Olha Fez Minha Afasta O perigo Assim Serra Branca Passa de levar O primeiro gol Do jogo Vai Pato Mais uma vez Pato com ela Fez a jogada Com o Davi Curtinho Davi já vai com ela Ele perdeu a bola Botou Davi Pra correr Davi andador Vai chegar no top Davi Foi de um copo E o juiz Manda seguir Olha Olha Davi Vai correr Luquinha Sem demonstrar Com ela Tem pra quem Tocar Trocou Curtinho Mais uma vez Luiz Recebeu Lucas Ele perdeu a bola Ele perdeu a bola Serra recupera Flávio Bandequinho do Borel Bandequinho do Borel Jogou por dentro Que vai chegar a luninha Deu aquele casquinho Não tinha ninguém Ainda Viu Tava muito longo Jogou por dentro Agora Jogou por dentro Matinho Ninguém é o Pata O Pata vai com o Alex Alex é o cara Do outro lançamento Mais uma vez Luquinha Tocou por dentro Pelo réu Tocou o peito nela Pelo réu É o nela Pelo Dinguinha Rapaz Passou por um Passou por dois Chegou O terceiro Meteu o corpo nele E a falta Aí sim Mano Dinguinha O Matheus Diz Aqui não Aqui não Vem fazendo a fita Passou por um Passou por dois Deu o cortinho Um só por trás Do Do lateral Da equipe Do mais lado Aí Chegou ali Matheus Matou a jogar Olha réu O que é que réu vai fazer ali É o vai jogar na cabeça Do Henrique Olha Henrique Já tá pedindo E o réu vai jogar Jogou Quem vai chegar Mais uma vez Henrique A missão Dividiu com o goleiro Olha que vem O rapaz Tocou Vou lembrar o Diego Diego Faixa o perigo Não quer nem saber Nem saber Mas o pato Tá com ela Mais uma vez Olha a nena Já fez aquela cama Em cima de nena Ali E já tá tudo Isso aí Tá valendo Tá valendo Tocou mais curtinho Uma lada Volta com banda Vai receber Luiz Luiz já tá pedindo Não tinha pra ninguém Olha réu Ela cabeceira de réu Da vi Meteu o peitão nela O Matheus Olha quem toca Tocou pra trás Ele chegando por dentro Vai receber Agora recebeu o Borel Borel vai tocar E não deu pra ninguém Olha mais uma vez Ela é pato Volta pra trás O jogo tempero Olha tempero com ela Voltou mais uma vez O pato O pato vai fazer O lançamento O lançamento E tempero recebe Tempero já tá com ela Pela esquerda Vai fazer a fita Em cima de jane Não deu E jane Só o lateral O pato Vai passando Mais uma vez Olha pato O pato fez a fita Não foi nada Mas o juiz A fita Piso na bola Ficou no chão E o juiz Deu a falta Olha tempero Tocou por dentro A gente vai receber agora Passou Bateu Pra fora Chuta muito forte Mas a bola Passa muito alto Sem perigo Para o goleiro Brás Tá faltando bola Tá faltando bola E o jogo tá parado Zero para a Serra Branca Zero para a Malhada A torcida A torcida tá aqui Quietinha Quietinha Na hora que sai um gol Ou a torcida Vai ao deliro Quero mandar um abraço Para a galerinha A torcida organizada Da equipe E do Malhada da Pedra Que tá marcando presença Tá marcando presença E tá empurrando Seu time aqui Pra cima de Serra Branca E quer sair daqui Com uma vitória Agora os jogadores vão procurar bola A bola foi muito longe Muito longe E não tão encontrando bola Tem três bolas Todas as três bolas Tão perdidas Aqui dentro do Mato Já tem bola agora E o juiz Vai autorizar Tá faltando o goleiro Tá faltando o goleiro O goleiro Braz O goleiro Braz O goleiro Braz Foi buscar a bola A bola no Mato E ainda não Retornou Tocou cortinho Tocou pela direita Com o Henrique Henrique Quando ele ganhou do Borel Alguém ganhou do Borel Fez o que pôde Mas a bola já havia saída Já havia saída Já havia saída Tocou pela esquerda Veio chegando agora A fazer o lançamento Não deu Henrique no Borel Não quer brincadeira Mais uma vez Vai fazer o lançamento agora Quem vai cabecear Cabeceou Na trave Olha o chuta Alex Na cara do gol Sobra pra ele Não faz o gol Pra fora Chegou a bola Bombiou A cabeceada do Pato Olha a falta Tem uma falta aí Empurrou nas costas Já tem uma falta Neguinho do Borel Fez a falta Chegando o Gabriel Abre o senhor Luquinha Na Pato Fez o giro Botou o corpo Furtou Ganha mais um escanteio A um escanteio Que favorece a equipe Do Malhada Alex Alex vai para a cobrança Vai jogar essa bola Agora para dentro Quem vai chegar Olha passa Para todo mundo Mais uma vez Passou Para todo mundo Explodiu No lateral Pio Olha a Pio nela Alex Tem a serra lateral Para essa equipe Serra Branca Zero para Serra Branca Zero para Malhada Olha a réu Tem o alajéu O Joguzinho O Luquinha Entrega o jogo Mais uma vez Já chegando Ele vai fazer o lançamento Fez o lançamento Um padrão Não tinha chegando Ninguém Olha a Borel Borel com ela Grauzinha Vai gravar com ela Ver Vai aquela brega Com ela Dieguinho Com ela tá vindo contra-ataque, vai pela direita agora, quem é que tá lá dentro? Ele vai ajeitar, não ajeitou, demorou, tocou cutim pra réu e não deu pra ninguém E assim fica só com a lateral, olha a Lulinha, Lulinha com ela, aqui, não deu pra ele Réu, vem com ela, olha a cabeceada com o Pato, o Pato tirou de quatro, voltou pra trás Passa os quatro jogadores lotados, olha o lançamento por dentro Vem chegando réu, olha a cabeceada de réu, botou a mão na bola Manda seguir o Pato mais uma vez com ela, quem é que vai receber? Henrique tá com ela, afastando o perigo mais uma vez Henrique, puxou o Diego Vai fazer a jogada por dentro com o Davi, não teve mais uma vez o Pato com ela O Pato tá com ela mais uma vez, Luiz, é Luiz e o Pato, agora que tá fazendo todas as jogadas Jogou por dentro do Réu, botou ali, vai chegar por dentro, Luquinha Olha Henrique, Henrique afasta o perigo, olha a Nena, tá com ela Passou, botou o pezão e ganha só a lateral, hein, Nena Chega réu, mais uma vez réu, afasta com réu Chega réu, chega réu, mais uma vez réu, afasta com réu Chega réu, chega pra ninguém, pegou com o feio, tocou com o time Mais uma vez recebe o réu, o réu tá pela direita Tocou com o Nena, Nena faz todas as jogadas Passou por dois, passou por três, já botou o corpo nele, olha a falta E o juiz manda seguir, hein, manda seguir Olha com o Davi, foi muito comprido pra Davi, mas não tem bola perdida pra Davi Davi tá com ela, curte com o Luquinha Passou ali o pé e olha a gente Já tinha feito a carga em cima do Nena Mas o juiz gostou do jogo, manda seguir Manda seguir Tocou por dentro na Jogê Réu Vai tirar essa bola do jeito que pode Tá viciada Muito forte do Luquinha Tá viciou com o feio Ele vai chegar por dentro Tocou curtinho, botou pra Borel na fogueira Borel tava marcada, a bola não deu pra Borel E passa direto Passou, tocou de calcanhar Queimei agora pela esquerda Chutou e o goleiro Braz passa na cara do gol O goleiro Braz só bota a mão e olha a bola passar Não deu pra ele E a bola atravessa todo o campo E vai chegar agora com o Réu O Réu tá com ela Só que curtinho mais atrás Começa tudo de novo Vai ver, botou o peito nela Vai tocar com o Gleicinho Vou correr, receber o Gleicinho A Branca que tá dando show Gleicinho Levou, travou com o Gleicinho Mas Gleicinho não deu esse negócio não, hein Batarolinha Manda não sair, manda seguir Voltou pra correr Voltou pra correr, voltou pra correr, hein O Tempero não quer conversa, Tempero O Tempero não quer conversa O Tempero tá ali pra botar gosto mesmo, hein Viu, Gleicinho? Com Réu Réu aparece pra jogada Toma com o Henrique Henrique vai tentar levar lá Diego Aquele jogadinho não deu pra ele E o Tempero mais uma vez nela Fica de graça Para o goleiro Brás Vai começar tudo Mais uma vez Começa Com o Jânio Começou com o Jânio Jânio que botou o pé nela Ficou caído Ficou caído E olha a Luquinha Luquinha, Luquinha Olha a Matheus Jogou por dentro Quem vai chegar Matheus Tocou o curtinho Vai fazer Aquela jogada curtinha Recebeu mais uma vez Com Réu E olha quem recebe o Matheus Tocou o curtinho Matheus No nome Esse cabelo Tocou o curtinho da Serra Branca Pegou o Réu Vamos dar um abraço pra Paulo Júnio Que tá aqui marcando presença Pra mim assistir Nesse grandioso jogo É o jogo de Serra Branca E mais lá da Paulo Júnio Que tá marcando presença aqui E quem vai com ela agora É o Kaique Ela jogou lá por dentro Com o Tempero Não deu pra Tempero O Tempero já volta com ela No jogo Vai receber Réu Já toca curtinho Com o Neguinho do Borel É clássico Tá vendo o jogo assim O Neguinho do Borel Vai fazer o lançamento Com o Diego Jogou com quem? Com o Lulinha Lulinha fez o tri Puxou Passou com o Nena Nena vai olhar Com quem tá lá por dentro Fez o lançamento Muito mal Muito mal O goleiro Sucã Fica de graça Para o goleiro Sucã Quem vai bater essa bola Fazer essa bola Quem vai subir Para receber Mais uma vez o Pato O Pato tá na direita O Pato tá na esquerda Já fez aquela fita em cima E um dois Passou Ficou com o Réu Neguinho do Borel Não quis conversa E matou a jogada Olha Réu Já mudou Réu mais uma vez ali Com o Tempero Tempero que bota pra correr Olha Tempero Passou a jogada Não vou fazer aqui hein E Piu Fica com ela Com a lateral Piu Olha Piu Vai tocar um curtinho Já vai receber Kaique Tocou Kaique por dentro Recebe mais uma vez Tempero Vai fazer toda a jogada Por dentro do Teveiro Não deu O Réu Tocou curtinho Mais uma vez Recebe Henrique Henrique Tocou com o Neguinho do Borel Neguinho do Borel Que vai fazer o lançamento Com o Toruninho Para correr Mas foi muito bom A briga Muito bom Que espetáculo Espetáculo Entrou dois cavalos Bonito aqui dentro De campo Dois alazão É um espetáculo Não sei se surgiu Esses cavalos Mas é um espetáculo Que assim já está valendo Olha Pato Pato fez o lançamento Quem vai chegar Chegou Fica com o goleiro Braz O goleiro Braz Fica com ela Olha amiguinho do Borel Tocou curtinho Tempero vai receber por dentro Não recebeu Quem está com ela Gabriel Tocou pela esquerda Vai fazer o lançamento Olha a cabeceada Tempero chega com tudo E o goleiro Braz Fica com ela Na cara do gol Chegou Tempero E olha a menina O goleiro Deu um vacilo Olha a menina Quase que chega Para completar Olha a menina Tempero bota para correr Alex Alex faz aquela Jogada aquela puxadinha Não deu para ele Mais uma vez Recebe ligu do Borel Olha a menina Não dominou no peito Para quem Falou linha Jogou Com o Davi Não tinha ninguém A bola passou Afasteu o perigo Mais uma vez O Pato está com ela Vai chegar Olha a falta Mais uma vez Chegou Fuzil Dieguinho Tocou Passou Recebeu por dois Mais uma vez Noquinha Dieguinho Vai tocar por dentro Com o Davi Davi vai jogar Lá pelo outro lado Já fez a fita Já inveteu Todo o outro jogo Com o Helm Helm vai jogar Para quem Para a menina Botou para a menina Não tem bola perdida Para a menina Mas vai ser É só um escanteio Tem um escanteio Que favorece A equipe de Serra Branca Quem vai para a cobrança É Helm O número 5 O número 5 Que está de volta Na equipe de Serra Branca O número 5 Que está de volta Está com dois jogos Dois jogos Com esse Agora faz dois jogos A equipe de Serra Branca Está de volta É sem contratado Mais uma vez Está por ali Ele manda A Henrique Ele olha a Henrique Que vai jogar Para Henrique Não tem ninguém E foi bloqueado No meio do caminho Olha Pato Mais uma vez Não deu para o Pato E o Pato jogou para fora Vai receber dinheiro Deu Olha o Lejani O número 10 Chega com ela Pela equipe de Serra Branca O número 10 Está o corte Olha a Morel Não chega nela Não Chega nela Foi muito bombeira Olha Pato Com ela Pato fez a jogada pelo meio Pato mais uma vez Jogou A Henrique Bota o Lulinha para correr Ela está no corpo dele E olha a falta Falta em cima Falta em cima Do Lulinha Tem uma falta ali Muito longe Já cobrou essa falta Vai chegar mais O juiz Tudo isso está valendo Está valendo Jogou por dentro Vai receber mais uma vez Feio Com Hel Hel toca mais atrás Com Henrique Henrique para Flávio Mais uma vez Flávio Cabiciada Jogou por dentro Vai receber Pato Pato mais uma vez Quem vai Do outro lado Vai respeitar Bateu Prensa O juiz Disse que não teve toque Não teve toque Está dando só Tito medo Para essa equipe De Serra Branca O relógio para lá E a bola rola Para Serra Branca Serra Branca E Malhada Zero para Serra Branca Zero para Malhada Serra Branca Que precisa de resultado Serra Branca Que vem acumulando Uma sequência De derrota Tocou o Coutinho Por dentro Com o Diego Vai Não combate Diego Tocou Com o Feio Deu bota errado Ó tem Henrique Olha a Jane Bota para correr Fazer uma vez Tempero Bateu Um louquinho A bola está viva ainda Tocou o Coutinho Com o Luiz Está vivo Já botou o Lulinho Para correr Muito comprida Vai afastar o perigo E assim É escanteio Que favorece A equipe Serra Branca Nulinha Vai nela Olha o escanteio Davi Pela esquerda Davi Davi que vai bater Esse escanteio A bola não fica parada Serra Branca Que é o golzinho Quem sabe agora Quem sabe agora Vai bater Fica com ela Fica com ela O goleiro Sucã Olha Já está pegou com o Alex Voltou para correr Daí Olha Davi Vamos lá para correr Davi Um pouco Davi Deu 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 Fez a jogada Para trás E agora Quem vai chegar agora Fez o lançamento Agora Olha Não tinha ninguém Fechou O foco Davi Davi que vai fazer o lançamento Quem vai chegar agora Na cabeceada Para fora Uma cabeceada Muito bem E cedeu E cedeu o escanteio Para a equipe de Serra Branca O Pio Sai O lateral Pio Que chega Batei a cabeça nela E tira para fora Assim E Serra Branca Chega E faz o primeiro Pudar com a vida Zero para Serra Branca Zero para Malada Agora tem um escanteio Mais um escanteio Quem vai com ela Porque Davi Davi vai jogar lá Vê Mais uma vez Quem vai subir Subiu Nela A bicicleta Gol Para fora Olha no contra-ataque Mais uma vez Aqui no de Morel Olha a Luquinha Luquinha está ajudando A zaga Olha a Nena Não alcança na bola Vem muito alta Mas está ali na briga Aí joga muito bem O tempero Olha ele está valendo Com o réu Olha Henrique Henrique que vai tentar Tocou curtinho Tocou curtinho Mais uma vez Davi Davi que vai receber Essa bola Tocou curtinho Por dentro Vai receber mais uma vez Davi Ele fez aquela marabalhinha Com a esquerda Bateu E assim só ganha Só um lateral Lateral vai com o Luquinha Luquinha tem pressa Serra Branca tem pressa Serra Branca tem pressa Chega Lutou para fora Tem uma mão E assim Mais um lateral Mais um lateral Para essa equipe Serra Branca Luquinha vai para o lateral Já puxou o Luquinha Fez a fita Jogou com quem? Com o Luquinha Luquinha vai jogar por dentro Jogou Não tinha ninguém Quem vai afastar o perigo agora? Mais uma vez Luquinha Já banhou Já tem mais um Passou O Lençózinho Vai fazer a falta Isso tudo está valendo Davi Fez o lance Tocou curtinho Recebeu o Malhada Ganha só o lateral O lateral É lateral Que favorece a equipe do Malhada Vai receber a Alex Alex está com ela Fez a embaixadinha Olha a Hel Vai jogar por dentro Hel Lulinha Até se poupiu Mais uma vez Fez a carga O Tempero O Tempero já toca com o Alex Alex vai dominar Tocou curtinho Luiz Fez a fita Não deu para ninguém E agora Hel Mais uma vez Tocou por dentro Alex Tocou agora por dentro Não vai bater agora Bateu Passa por todo mundo Fica de graça Para o goleiro Brás Que leva pela direita Faz o lançamento Não chega ninguém Chegou atrasado O Tempero Mas não conseguiu fazer nada Olha Mudou o pé alto Jogou a mão nas costas dele E tem uma falta ali Uma falta Teve uma agressão Levanta ali Teve uma agressão O jogador ainda passou Ele vinha Nas costas do jogador Se quisesse dar um cartão amarelo Poderia ter nada Mais uma vez no contra-ataque Vai chegando agora Dieguinho Botou comprida para Dieguinho Dieguinho andou Vai chegar com o Dieguinho Passou Deu o tipo da vaga Vai chegando agora Dieguinho E assim a bola sai E é só escanteio É mais um escanteio O lateralzão Piu Está fazendo Aquela vez De zagueira ali Na grande área E está tirando todos E assim Defendendo Todas as jogadas ali E matando as jogadas Da equipe do Serra Branca Quem vai para a comprasão Mais uma vez já vir Vai jogar por dentro Quem cabeceou Cabeceou a Nena Pra fora Tem uma vez mais uma vez Vem aqui no Borel Depressado Matheus Da Diego Mais uma vez no linha Não tem ninguém Borel Borel vai jogar lá dentro Foi muito mal Bateu a bola Ele vai chegar Tá Tudo isso está valendo A gente vai chegar A gente vai chegar Fez a vida Passa por um Passa por dois E agora Chega E agora tem O jogo está valendo Tudo isso está valendo Chega com Gabriel Não tinha para ninguém E assim fica Já deu a falta Chega com tudo E faz a falta Olha réu Mais uma vez réu Hoje já olha Para o relógio Hoje já olha Para o relógio Vai acabar o primeiro tempo Olha réu Vai jogar lá dentro Jogou Pegou muito mal Começou com o Braz Jogou muito na minha Braz Começou com o Braz Olha Não tem ninguém Niu Gol Vai jogar Jogou Por dentro E o goleiro Braz Se recupera Olha o goleiro Braz Jogou por dentro Com o Henrique Jogou para a lenda Bota a lenda para correr Está valendo Está valendo Para o Borrell O Borrell pode jogar Essa bola Recebe mal O Borrell Por dentro Bota a lenda Deu Bota para correr Mais uma vez Chegou Chegou Terminou Terminou Bateu Tocou Tocou Com o Hel Já tem o contra-ataque Da equipe Serra Branca Jogou lá para a lenda Mudou o corpo nela Mais uma vez Veja O porta-luz Tocou Com quem? Com o Davi Por aqui Davi vai fazer o que? Vai jogar lá dentro Jogou lá dentro Mas bateu pressada Olha o corpo Deu mais Não veio nada O Luiz Estava em cima Do lance Não deu nada Manda seguir Olha vai com ela Tempiro Toca com o pato Vai receber pato Tem caíque Ela cabeceada Passou por todo mundo E olha quem tira essa bola É Luquinha Aí porra nas costas já bota pra porra Nena Não chegou por Nena Vai com ela Passou por dois Fica na rua Deu uma puxadinha Deu uma puxadinha Deu uma falta ali Deu uma puxadinha É muito longe dessa falta Mas quem vai para a cobrança é feio O feio é quem vai para a cobrança O zagueirão feio Foi lá conversar com o Braz Hoje em dia no número 10 Foi lá conversar com o Braz Conversou com o Braz Mas quem vai para a cobrança é o feio É o Flávio O Flávio que vai para a cobrança Fez A barreira marca Com a posição da barreira E é muito perto da Nena Essa barreira aí É um É razoável Vamos dizer assim Olha aí Que vai chegar agora na batida Olha o Braz O goleiro Braz Bateu Para fora Não pegou como o goleiro Braz Queria Mas jogou muito longe Muito longe E o jogo segue Zero para a Serra Branca Zero para a Malhada Malhada que nem precisando de resultado Serra Branca Muito mais ainda Olha o que foi que ele fez O Pato Deu o dribo por dentro Tocou com o tempero O Pato e o tempero Deu certo Chegou Fez a fita Com o Nena O Nena jogou com o Luquinha Com o Lulinha Não deu para o Lulinha Foi um Toque muito comprido E assim ficou de graça Mas uma vez a bola se perde É só Filha de merda Lateral Que favorece a equipe De Serra Branca Com o goleiro Braz Olha o vacilo ali E agora Quem vai chegar Com o goleiro Braz Não tinha com ele Passou Bateu Para fora O Pato Chegou com tudo Ganhou essa bola De graça E não fez nada Quem dava Quando chegou Para receber Foi o tempero E Alex Alex chegou Dois pesos pesados O topo Chegou e só ganhou É isso aí amigos Quarenta e um De bola rolando Para Serra Branca E Malhada Zero para Serra Branca Zero para Malhada O Juiz já olha O Juiz já olha Mais uma vez Com o relógio Olha a Diego Vem com o Nena Bota o Nena Para correr pela direita Nena vai fazer o lançamento Voltou o jogo para trás Com o Borel Preferiu Recebeu Mais uma vez Nena Tocou de calcanhar Com o Borel Já deixou dois para trás Já recebeu mais uma vez Vai fazer o lançamento Pega muito mal na bola E é só escanteio É mais um escanteio É mais um escanteio Pela direita Que Serra Branca Tem a chance Serra Branca Agora tem mais uma chance Pega o escanteio Quem sabe agora Quem sabe agora Serra Branca Vem com tudo para cima Vem tudo Olha a Lulinha Está Henrique Está o Flávio Mais uma vez Nena volta Tem Luquinha Que adianta o time Braz Que fica pelo meio de campo Quem vai subir Na cabeceada Subiu Davi Não tinha ninguém No Lulinha E chega Na criação do jogo E olha o pé alto E manda seguir Manda seguir Olha o pato Vem com ela Agora no contra-ataque Vai jogar paleta Jogou curtinho Bateu na mão Bate Bate ali E o juiz Onde subiu E o pé foi muito alto Chegou solando O neguinho do Borel Chuta essa bola Poderia ter acontecido Coisa pior Olha o pato Já passou O pato Jogou por dentro Mais uma vez Fez aquela criação de jogo Vai jogar lá por dentro Voltando por dentro Bateu E olha o gol 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 Na malhada Foi, foi, foi ele Foi, foi ele Foi ele O pato O pato não quer conversa Chegou ali Olha nadando Cortando a maré E manda no fundo Do gol Sem chance Para o goleiro Brás Um para a malhada Zero para a Serra Brata Mas agora Corre atrás do prejuízo Mais uma vez Serra Branca Em casa Corre atrás do prejuízo Perde esse jogo Por um a zero Chega com o pato Fez a fitinha Olha a nena A nena jogou com quem? Com o Lulinha Não deu para o Lulinha Mais uma vez Jani Jani pisa na bola Vai tocar Fez o direito Não deu para ele E olha o Lulinha É muito ligeiro Mais uma vez E o pato O pato vai chegar Bota para frente Para correr E anda do pato O pato vai olhar Com quem toca Tocou curtinho o pato Mais uma vez Voltou para correr com Guilherme Tocou mais uma vez E passa para fora A pinta final De primeiro tempo Aqui dentro do Serra Branca Serra Branca Sai perto desse jogo Por um a zero No primeiro tempo No, não se eu volte Tocou mais uma vez